Tô Paulo Branco, tudo bem? Vou falar para vocês, convidá-los para comer comigo, comida japonesa. A comida japonesa, o brasileiro adora. Nos últimos 20 anos, o brasileiro se aperfeiçoou na culinária japonesa. Teve um problema. Aperfeiçoou, adaptou também, abrasileirou a comida japonesa. Infelizmente, por um lado um pouco calórico, cheese cream, doces, até goiabada no sushi. Então, uma tendência calórica. A comida japonesa tem o mesmo valor nutricional, ela tem os mesmos constituintes nutricionais, seja num restaurante diferenciado, um restaurante de marca, que tem muitos em São Paulo, até o da churrascaria. O valor nutricional é o mesmo. Você tem o arroz, típico japonês, você tem os peixes, você tem o salmão, você tem o atum, você tem a tilápia, que eu sou fã da tilápia, vocês sabem, já falei várias vezes disso, mas você tem também vegetais, você tem pepino. Então, você pode perfeitamente manter as calorias necessárias dentro de um restaurante japonês. Vamos falar do básico no restaurante japonês. Aqui nós temos o básico, nós temos o temaki, o famoso temaki, sushi, temaki, sushi, e aqui os empanados e fritos. Esses empanados e os fritos, olha aqui, você deve evitar as frituras. Essas frituras são de imersão. É quando o óleo chega a alta temperatura e produz uma substância, já bem conhecida, chamada acroleína, acroleína. E a acroleína, ela é cancerígena, ela altera da displasia no DNA das células e ela envelopa as artérias. Ela atua negativamente no sistema cardiovascular. Ela, associada ao níquel, por exemplo, pode se transformar em gordura trans. A famosa gordura trans, tão maléfica, já bem definida. Então, as frituras também engordam muito. A gordura é a que mais engorda. Se você está na dieta e vai no restaurante japonês, por favor, evite as frituras. Evite os empanados. Sushi, empanado, frito, tempurar. Evite. Porque esses aí engordam e têm substâncias maléficas para o teu organismo. Vamos falar um pouquinho dos peixes. Você tem o salmão, você tem a tilápia, você tem o atum. O atum e a tilápia são peixes muito proteicos. A tilápia é o peixe mais proteico que existe, menos calórico. Quer emagrecer? Vai no restaurante japonês, pede um temaki. Olha aqui, um temaki só de tilápia. Olha esse temaki aqui, ele não tem arroz. Olha esse temaki aqui, é salmão com arroz, não é? Esse temaki aqui não tem, ele é só tilápia. Alga com tilápia. A alga é riquíssima em iodo. Importantíssimo para a função tireoideana. Que regula todo o metabolismo de proteínas, gorduras e carboidratos. Peixe, salmão, muito bom, excelente. O salmão é rico em ômega 3, a gordura do bem, a gordura que forma hormônios, conduz vitamina A, D, E e K, forma as membranas celulares, maravilhosa. Limpa a parede das artérias, permitida as trocas nutricionais, arteriais, a nível de tecido, de célula. Mais alga, rica em iodo, mais arroz branco. O arroz branco japonês, chega aqui comigo, o arroz branco, ele é típico, né? O arroz é curto, rico em amido, por isso que ele fica na água, ele fica grudento, porque a comida japonesa tem um aspecto artesanal, né? Então ele é próprio, grudento, próprio para fazer sushi, sashimi, né? Mas ele tem alguns problemas. O arroz branco, ele é muito processado. O que é um alimento processado? É um alimento que perde as suas características nutricionais, porque ele tem menos vitamina, minerais e fibra. E ele, o arroz japonês, no preparo, é feito com vinagre, sal e açúcar. Portanto, sal, que leva a pressão arterial, açúcar, carboidrato simples, que engorda, né? O arroz japonês engorda, né? Então você pode pedir um temaki só com peixe, né? Cada sushi, quer saber quantas calorias tem? 35 a 45 calorias por sushi. Tem pessoas que comem meio barco de comida japonesa, não dá, gente. Um temaki tem de 120 a 140 calorias por temaki. É muito calórica. Você come à noite, e à noite o teu metabolismo tende a ser mais lento, né? Você pode perfeitamente acelerar esse metabolismo, você pode formar músculo comendo peixes ricos em proteínas, tipo atum e tipo a tilápia. Então o arroz, ele engorda e causa esses malefícios. Por ser processado, perde valor nutricional, passa a ser em medicina a chamada caloria vazia. O alimento de caloria vazia é aquele que não tem nenhum valor nutritivo para a célula, para a nutrição celular. Não tem nenhum valor nutritivo. Agora, também na comida japonesa, o que eu me questiono, deveria ter. Não é brasileiro, mas também pode ser para o bem. Você pode morar com arroz integral, quem sabe no futuro substituir pelo maquinua, super nutritiva, eleita pela segunda vez o elemento mais nutritivo do mundo. Então precisa também haver uma mudança na comida japonesa, porque é saudável. A dopamina, a dopamina, parabéns, a dopamina é uma substância presente, sabe em quem? No shoyu. O que é dopamina? A dopamina não está presente no shoyu. Mas no shoyu tem o glutamato de sódio. Olha o shoyu. Comida japonesa tem o shoyu. Esse shoyu normal, esse shoyu light. O light é menos calórico e tem menos sódio. Qual o problema do shoyu? É que ele é rico em sódio e tem o glutamato monossódico. O sódio, o que ele faz? A cada átomo de sódio, ele fixa seis moléculas de água. E quem garante o líquido dentro do vaso, do sistema arterial, é o sódio, é a osmolalidade vascular. Aumentando muito o líquido dentro do vaso, a pressão arterial resulta do choque do plasma. Qual a parede do vaso? Ora, a pressão arterial vai aumentar. Cuidado você que é hipertenso. Ó, por favor, light o shoyu, que tem menos sódio e menos caloria para você que quer perder peso. Então, o shoyu, você coloca o shoyu, não é? E lembrar que o shoyu é só para dar um sabor no alimento japonês. Mas o que é que a pessoa faz? Ela deixa o sushi nadando no shoyu, ela deixa o sashimi nadando no shoyu, fica conversando. E o shoyu, ele tem essas duas características químicas. Tem o sódio, que eleva a pressão arterial, e tem o glutamato monossódico. Essa substância aumenta no teu cérebro um neurotransmissor chamado de dopamina. E a dopamina faz duas coisas. Ela te dá prazer, sensação de bem-estar e compulsão alimentar. Vontade de comer mais. Então, o shoyu é só para dar aquele piteco, só para dar aquela pitadinha, só para sabor de ingerir. No restaurante, onde os chefes gostam de servir, as pessoas vendam, ele passa um pincel. Um pincel no sushi, mas continua sendo o mesmo shoyu, mas uma quantidade muito menor, muito pequena. Não deixe o peixe, o sushi, nadando no shoyu. Você vai ingerir muito shoyu. Toma mais cerveja, de salzinho, mais cerveja, e o glutamato aumenta a dopamina, te dá mais vontade de comer. A pessoa não para de colocar shoyu e comer. Então, só para dar, só para pegar, ó, pegou, opa, vou evitar, hein, vou evitar, hein, fritura, né, pegar aqui, vamos pegar aqui, ó. Ou, vou evitar arroz, mas não é assim também, né, gente. Você pode pegar, só um pitecozinho, ó. Hum, muito bom. Lembrar, ó, tilápia. Olha que saudável. Você pode ingerir a tilápia ou salmão só com alface, né. Solomono, pepino, né, evita um pouquinho esse arroz branco. E você, com certeza, terá uma alimentação nutritiva, baixa caloria, com formação de massa muscular, com muitos aminoácidos, quando você dorme, formam os hormônios, né. Aí sim, a comida japonesa passa a ser nutritiva, importante na nutrição celular. Arroz branco, só uma pitadinha. Arroz branco, procura evitar. As frituras, imersão, lembra que eu falei? Muito mal, acroleína, substância cancerígena e destruidora do sistema cardiovascular. Tá bom?